Lindóia Shopping, apaixonado todos os dias. Quiz dos namorados. Participe! Lindóia Shopping, prático para você. Assis Brasil, esquina pan-americana. Primeira pergunta, qual a data do aniversário de namoro? Qual a data desses 15 anos de casamento? Qual a resposta? 27 de setembro. Isso, acertou 27 de setembro, muito bem. Quem é o melhor amigo dela? Melhor amigo, melhor amiga? Casal baiano hoje, qual a resposta? O Iara. Isso, acertou muito bem, é o Iara. Ela prefere praia ou serra? O que ela gosta mais? Ah, lá na Bahia, né? É difícil, né? Com a resposta. Praia. Praia, muito bem. Onde aconteceu o primeiro beijo do casal? Tem que lembrar, esse é marcante. Olha o tempo. Olha o tempo, olha o tempo. Qual a resposta? No muro da minha casa. E, muito bem, na casa dela. Qual é a banda preferida dela? Banda, cantor, cantora, o que ela mais gosta? O tempo, o tempo. Qual a resposta? Eu não sei o que ele vai responder, porque eu não tenho uma preferida. E ela também falou, não sei, muito bem. Agora é só conferir o vídeo de vocês no site do Lindóia. Lindóia Shopping. Apaixonado todos os dias. Quiz dos namorados. Participe. Lindóia Shopping. Prático para você. Assis Brasil, esquina pan-americana.